Uma distopia escrita por Chico Buarque de Holanda, Fazenda Modelo. Se você não for inscrito em meu canal, tá aí uma oportunidade. Se inscreva, aperte o sininho, que assim você fica sabendo dos programas novos que eu lanço. Toda quarta-feira eu lanço um novo programa, feito com muito carinho. Se você gostar, dê um like, assim o vídeo aparece mais vezes pelo YouTube. Ah, e se puder, curta a minha página no Facebook. Eu resolvi fazer este vídeo porque este livro, escrito por Chico Buarque, tem várias curiosidades. E tem todo um sentido histórico que vale a pena conhecer. O livro é Fazenda Modelo. Este livrinho foi o primeiro livro publicado por Chico Buarque de Holanda. E faz muito tempo. Ele publicou este livrinho aqui em 1900 e eu comprei em 75. Já estava na quarta edição. É que ele era muito famoso, né? E é um livro que vai falar bastante dos anos 70 do Brasil. E é uma distopia. Então, quando você... O que quer dizer distopia? É o oposto de utopia. Então, distopia é uma história assim, meio... Que mostra... Não mostra um final feliz. Mostra um mundo difícil, um mundo duro. Quando você... Quando eu comprei o livro, eu já era um admirador da obra do Chico, com aquelas músicas que levavam a pensar e inteligentes, um poeta inteligente. Eu acho um dos grandes poetas da música brasileira. Gosto muito do trabalho do Chico, acompanho até hoje. Quando eu comprei o livro, eu também comprei envolvido por aquele sentimento de que as coisas precisavam mudar, que não estava bom como estava o Brasil. E era um momento muito difícil, sabe? Censura, essas coisas arda toda. Então, Chico Buarque escreve neste livro, ele vai falar como se fosse um livro manual para o criador de gado, explicando como fazer para criar gado. Daí tem uma dedicação dedicada aos pecuaristas, fala de personalidades, de estudos de pecuária. Mas, no fundo, no fundo, tudo isso daqui é uma artimanha que ele utiliza para poder falar da realidade brasileira e para fazer uma crítica ao nosso jeito de ser. Então, quem ler o livro tem que entender o seguinte, você vai precisar interpretar o que está escrito, porque o texto fala de gado sendo criado, sendo reproduzido, mas, no fundo, no fundo, está falando das pessoas que tocam a vida como se fosse gado, que abaixam a cabeça e não olham para cima, que não ousam questionar e aceitam tudo e que são conduzidas como gado para o abatedouro. Fala daquele touro reprodutor que é a vedete do sistema e que cruza e que daqui a pouco ele perde o sentido da existência dele como aquele ator fantástico que, de repente, vende-se para o sistema e deixa de entender o sentido da sua arte e o sentido da sua vida. Há um personagem da história chamado Mephisto que é justamente isso. Ele se deixa envolver pela fama e perde o sentido da vida e se perde de si. E o Chico, ainda jovem, neste livro, fala sobre isso, fala sobre um sistema que não favorece a felicidade do ser humano. Livro bonito, interessante, difícil, difícil, leia, interprete. É um livro que fala da gente, numa época muito triste, que eu espero que nunca mais volte. Fazenda Modelo. Quando eu pensei em falar de Fazenda Modelo e pensei em como encerrar o programa, me veio à mente a música Admirável Gado Novo. Admirável Gado Novo, Zé Ramalho, ano de 1979. Deve ter lido Fazenda Modelo. Vivia na mesma realidade. E ele escreve e depois canta uma música que ficou famosa e que diz assim. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. E sonham com melhores tempos idos e contemplam essa vida numa cela. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam. E, ô vida de gado, povo marcado e povo feliz. Povo marcado e povo feliz. E aí, ô vida de gado novo. E aí, ô vida de gado novo. E aí, ô cara. E aí, ô vida de gado novo.